É nóis, cara. Você conheceu ele gordinho já? Não. Não, podia processá-lo. Mas todo mundo tem preconceito contra o gordo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês acham que não, quer ver só? Vou imaginar que tem uma mesa aqui, vazia. Por aquela porta, durante o show, entra um gordinho. Sozinho. Todo mundo vai olhar pro gordinho e vai falar... Ah, ó o gordo, ó. Sozinho. Tadinho dele. Se o mesmo gordo entra acompanhado com uma mulher linda, as mesmas pessoas vão olhar pra ele e vão falar... Ah, o gordo! Acompanhado! Tadinha! As coisas mudam, porque a gente tá preocupado com o que os outros vão pensar. Eu tô procurando mudar de verdade isso, porque tem muito preconceito. E o ser humano tá sempre aprendendo. Uma vez perguntaram pro Paulo Altran, pra mim, um dos maiores atores que já tivemos. Paulo Altran, pra você, quem é o maior ator do mundo? Paulo Altran disse o ser humano. Porque ele tá sempre atuando. A gente tá sempre atuando. Já percebeu isso? Quanto tempo vocês estão juntos? Ele olhou pra ver com quem que ele tá. Ele ficou na dúvida. Ele falou, quanto tempo vocês estão juntos? Ele falou, quem é? Três anos. Que bonitinho. Você tá junto há três anos. Você age com ela de uma maneira, certo? No trabalho ou de outra? Ela trabalha com ela. Ela trabalha com ela. Fudeu. Ou seja, o mesmo personagem em casa tem que ser no trabalho. Isso. Aí é por você. Então você é de um jeito em casa ou de um jeito no trabalho? Com os amigos no futebol ou de outro jeito? Né? No bar com os amigos também de outro jeito? No puteiro com os amigos? De outro jeito? Aí ele travou agora. Eu acho engraçado essa parte que eu falo, é, é, o homem vai no mecânico. É, 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 no puteiro. Não, 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 não. Três anos juntos. Casados. Casados há três anos. Juntando a desgraça toda. Ah, você já... Que carência, hein, querido? Ah, que pariu. Gosto de conversar com casais que tá pouquinho tempo. O quê? Vocês estão juntos uma semana? Que bonitinho. Eu adoro ver os casais assim de uma semana. Sabe por quê? Porque o pensamento é diferente. A mulher, ela tem um pensamento amplo. Pensa em várias coisas. Nesse momento, por exemplo, ela tá pensando o quanto tá legal o show. Ela tá pensando o quanto que ela está comendo, tá gostoso, está bebendo, tá bom. Que noite feliz ela tá passando. Dentro do pensamento dela, tá... Obrigada em manjar. Por esse momento maravilhoso que me proporcionou. Com o homem da minha vida ao lado, curtindo essa noite incrível. Ele não. Que é homem. Homem é besta. Homem pensou uma coisa só. É o desespero. Porque enquanto ela tá pensando um monte de coisa, ele tá olhando pro palco pensando uma só. Agora acabar o show, vou picar-lhe a rola. Não é isso? Homem é besta. Mas por quê? Ele tá tentando passar um tipo de cara que, na verdade, você sabe que ele não é assim, né? Ele não é esse cara. E nem você é essa mina também. Porque no começo a gente demonstra pra pessoa que a gente tá aquela pessoa que a gente gostaria de ser. Né? A gente idealiza uma pessoa, por isso que depois a gente quer devolver igual ela. Comprou 30 quilos mais magro, você devolveria ele? Olha a cara dele. Ele deu mais uma roncada. Não tem que devolver, porque é uma essência. A gente vai mudando. Mas por que a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam? Vocês já perceberam? Eu vou dar outro exemplo. Como a gente cria personagem pra agradar as pessoas. Quem é que nunca tropeçou na rua? E saiu correndo pra disfarçar. Fica mais horrível. Outro dia eu tava na Paulista, um cara, juro pra vocês, tropeçou na consolação, foi parar no paraíso. Falei, caralho, você tá correndo, irmão? Falei, não é Cooper. Falei, porra, de terno? É meu jeito. Quem aqui, nunca falando sozinho, foi pego no flagra e começou a cantar. Tá aqui, não. No pão de ônibus. Eu vou chegar, vou falar, porque eu não quero saber. Vou chegar na pessoa, vou lá na cara, porque eu quero na cara. Vira instrumentista. A pessoa acha que falar sozinho é menos ridículo do que isso aqui no pão de ônibus. não tem sentido. E a gente faz coisa pior. A gente chegou a uma loucura tão grande que a gente grava um áudio, manda pra pessoa e escuta o áudio que a gente mandou pra pessoa. E concorda com a gente. É, é, é isso. Isso. O ser humano tem medo do fato do seu organismo funcionar naturalmente bem. A gente tem medo de uma coisa. Olha só que loucura. A gente não tem vergonha de assumir que chora, que tá com frio, que tá com calor, que sente dor, medo, sono. Mas a gente quer esconder do mundo que a gente caga. Olha o cagão ali. A gente quer esconder. Por que isso? As pessoas disfarçam. Né? Eu não entendo por quê. Como eu disse que o Paulo Trant fala sobre os personagens que o ser humano desenvolve, a gente tem esse medo e a gente quer que ninguém saiba. E a gente fica disfarçando. Daí veio aquele ditado fui pego cagando. Porque ninguém quer ser pego cagando. Fazendo qualquer outra coisa ou literalmente. Sabe qual é o momento que o ser humano está neutro e ele é de verdade a sua essência? Quando ele está em casa sozinho, cagando. Aquela cagada que você dá pelado. Aquela cagada que você arrepia. Que você levanta, você olha, você tem que pegar uma pá pra enterrar. juro. Tem que fazer velório, missa de sétimo dia. Aquela que você tem orgulho. Agora, perto dos outros, não. A gente disfarça. Principalmente quando a gente está no começo da relação. Você já foi no almoço na casa dela? Não. Vamos imaginar. Como é o seu nome? Ricardo e a? Rose e Ricardo. Vamos imaginar, Rose, que você leve o Ricardo um domingo na tua casa. E ele está lá tranquilão, almoçando, almoço em família, né? Ele come até de boca fechada. Não conversa. Come uma maionese que a sua mãe fez. E durante a sobremesa, essa maionese começa a dar recado. E o Ricardo já falou, opa, eu conheço o meu organismo. Eu chego em casa, minha Nossa Senhora da Aparecida. Só que cai uma lágrima da testa. E ele sabe que não vai chegar. Por que que o Ricardo não olha pra sogra e pro sogra e fala, com licença, vou cagar? Vergonha? Aí o que o Ricardo faz? Ele vai, levanta, com licença, preciso fazer xixi. E o desespero, a gincana do Ricardo de ter que cagar numa velocidade de uma mijada, de uma mijada. Eu tô mentindo, o Ricardo. Ao desespero, com uma mão, com uma mão, ele abaixa a calça, com a outra já não registro, pra bater na água e descer. Aí, desesperadamente, limpa a bunda de qualquer jeito, lava a mão pra mostrar que é limpo, chega na mesa, com a bunda suja, a mão limpa, olha pro sogro e fala, nossa, fiz xixi. O sogro fala, medo. Ninguém assuma uma linda cagada. Fala, meus povões, aproveita que tá aqui, se inscreve no meu canal, me dá essa moral, ó, até rimou, ativa o sininho, dá um like e compartilha pra geral. Obrigado. Uau!